Huuuuhu! Filha da pt! Toma! Toma! Opa! Opa! Não! 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 Olha os irmãos aqui Opa! Opa! Tamo isso ai Vem dele aqui Tudo bem esquisito Vai, vai, vai Olha ai lixo, vai pro chão ai filho de uma puta Opa! Opa! Olha ai Olha ai Opa! Opa! Olha ai Opa! Agora vai Opa! 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 A que